Perfeito, perfeito! Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu vim fazer um vídeo maluco. Mano, eu gastei 5 mil reais em caixas, é, é verdade. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Então, mano, se você gosta dessas loucuras aqui no canal, já baixa a telinha, se inscreve no canal, deixa o likezão e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Verifica se o seu sininho tá ativado pra receber todas as notificações aqui do canal. Se não tiver, você coloca pra tá. Mano, eu vou abrir 300 caixas CS20 aqui dentro do CSGO hoje com vocês. O bagulho vai ser bruto, então não se esqueça, deixa o like aí pra fortalecer o trampo do Saulo. Porque, mano, 5 mil reais é muito dinheiro. É verdade. Ai, Saulo, como assim? 300 caixas é 3 mil reais, é 300 vezes 10. Mas aí você tem que colocar que cada caixa está custando 6 reais. Então você coloca 300 vezes 6, depois 300 vezes 10, soma os dois, dá mais ou menos 5 mil reais. É, torcer pra vir alguma coisa boa hoje, pelo amor de Deus. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. 1, 2, 3, 4. E eu tenho também 162 dólares aqui no CSGO.net pra gente ganhar uma faca. Basicamente eu vou abrir uma caixa de faca e vou ver o que vai vir. Se você quiser abrir alguma caixa aqui no CSGO.net, o link tá na descrição. Aí você faz o cadastro aqui no site. Se você quiser depositar pra abrir caixas, você clica no verdinho aqui. Utiliza o cupom promocional do saulão, saulo43. Isso vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, se você depositar 10 dólares, você vai ganhar 2 dólares e 50. Se você depositar 1.000 dólares, você vai ganhar 250 dólares. É 25% de qualquer quantia depositada. Aí você clica aqui em recarga de saldo, caso você queira depositar por cartão de crédito, bitcoin ou skin. E se você quiser depositar via boleto, você clica em via G2APay, clica aqui em boleto, usa o cupom do saulão do mesmo jeito e coloca a quantidade que você quer. 10, 20 dólares, aí vai de cada um. Você utilizando os meus cupons aqui no CSGO.net, participa de sorteios mensais. Que, mano, esse mês de outubro, inclusive o mês de outubro tá quase terminando, hein? Hoje é dia 30. No dia 1º de novembro eu vou sortear essa faca aqui, ó. Pum! Essa faca aqui lindona. Ela vale 1.000 reais. E pra você participar, é só você utilizar um cupom do saulão aqui no CSGO.net, do saulo 30 em diante, ou seja, saulo 30, 31, 32, qualquer cupom que você quiser. Quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar. Aí vai mudar de 25% de bônus para o código promocional que já foi usado. Você bate uma print de tela cheia, mostrando seu nome, mostrando o ID, e que o código promocional já foi usado e manda no formulário que tá aí na descrição. Lembrando, dia 1º de novembro é o sorteio dessa faca. Mas no mês de novembro eu vou liberar um novo sorteio que vai ser sorteado no dia 1º de dezembro. E assim por diante. Vamos lá, vamos gastar aqui esses 160 dólares aqui no CSGO.net. Vamos abrir uma caixinha de faca, mano. Se der bom, eu já paro por aqui. Caramba, tá altão meu headset, viado. Simbora. Né, veio uma GutiFade. 120. Não deu muito bom, não. Vamos abrir uma dessa daqui, Ever Spirit. Aí se vier mais uma faca aí, é humilde. É, mano, eu acho que eu vou ficar com essa pagezinha aqui... Não, eu vou vender ela, mano. Eu vou vender ela e vou fazer loucura. Eu vou fazer loucura, mano. Ah, o que é saulão sem fazer loucura, né, mano? Uma caixa médica. O que vier nessa caixa médica eu vou ficar. Não vou vender. É sacanão, mano. Ah, 57 dólares. Ok. Ok, vou vender e vou abrir mais. Vem coisa boa, vem coisa boa, vem coisa boa. De novo a K, mano. Tá, 53 dólares. 53 dólares, mano. Dá pra abrir duas do Lula Molusco e fazer um contrato de troca. Vamos que vamos. Vamos fazer um contrato de troca e a gente para com o que vier no contrato. Fechou? Ó, veio uma Imperatriz e uma cartel. Ok, contratos. Mano, a Imperatriz veio valendo 91 dólares. Se eu fizer o contrato, vai ser um contrato de 120 dólares. Foi. Não tive muita sorte aqui no CSGO.net, porém, começamos com 160 dólares e saímos com uma faquinha de 92. Manos, não acho que você vai chegar aqui no site, abrir caixa e lucrar horrores, porque depende da sua sorte. Igual, eu abri uma caixa de 24 dólares aqui, veio uma K de 90. Então, se eu fosse dar uma dica pra você, não vende essa K de 90, tira pra você, porque profite, 24 dólares pra 90, profitou pra caramba, entendeu? Então, vamos lá agora no CSGO, abrir as 300 caixas CS20. Inventário, já tá aqui a chave tudo. Vamos começar, mano. E só vamos parar na hora que vier alguma coisa boa ou na hora que acabar as caixas, né? É, realmente. Ai, por favor, coisa boa. De primeira, não. Seria meio... Ah, rapaziada, todas essas skins que não são tão boas que eu tô ganhando, tipo essas skins azuis, as skins roxas e tal, eu vou distribuir aí nos comentários, ok? Pra você tá elegível a receber alguma dessas skins, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta hashtag CS20, qual skin você acha mais bonita nessa caixa e o seu trade link do lado. Mano, se vier uma WP Factor New StatTrek, eu já tô feliz. Tô criando pouco hoje, né? É, recuperar esses 5 mil reais vai ser bem hard. Vai ser bem hard mesmo, porém é possível. Não precisa ser uma faca, né? Podia ser uma fama, assim, pelo menos. Já era humilde. Não vai dar! Eu fui arrumar o fio do microfone aqui, só vi a famazinha ali do lado, mano. A Valve gosta mesmo de me deitar, velho. Boa! StatTrek, Factor New. Opa, opa, opa. 150 reais, papito. É isso. Primeiro lucrinho. Ah, moleque. Factor New StatTrek. Boa. Agora vai uma atrás da outra, mano. É, nada. Agora vai, agora vai. Meu Deus do céu. Minimal Weir, nice, mano. Foi literalmente uma atrás da outra, mano. Pode demais, vale quanto? 600 conto. Boa, uma atrás da outra mesmo. É isso que eu gosto. Agora vem a faca, mano. Nossa, até animei aqui. Eu tava tristão que eu só tava perdendo. Vem faquinha, vem faquinha. Não. É, também é pedir demais, né? Mais uma boa. Ah, mas é. Veio o Filt Tested. Deve valer quanto? Eu acho que uns 30 reais. É, 26 reais. Tá bom, tá bom. Pagou a caixa aí, a chave. Faquinha, 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 faquinha. Não. Faquinha. Vai vir a faca agora. Tô animado. Vim embora. Faquinha. Que merda, hein? Mano, não pode torcer pra vir a faca. Tem que torcer pra vir a TecNine. Aí vem a faca. TecNine. TecNine, TecNine, TecNine. Pelo amor de Deus. P90. Statistec? Não. Mas é... Uh! 0.009, mano. Float God demais. Deve ser um dos melhores do mundo. Tipa. E vale 55 reais. Só que aí compensou bastante. Nossa, não tô nem perto de terminar de abrir. Nossa, tô com azar, hein? Caramba. Ai, passou a alpe, mano. Por favor, vem faca. Vem faca, Gaben. Gaben, Gaben. Ó, promessa. Se vier a faca agora, eu sorri pra galera. Mas não dá nada, não. Coisa feia. Viu? Gaben é desumilde. Vem... Vem, Foquinha. Vem, Foquinha. Se vier agora, eu sorteio pra galerinha. Ah, mano. Do lado. Tá bom. Foi uma hidra. Ok. 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 Mas do lado da famas, mano. Papai do céu, uma faquinha. Por favor, papai do céu. Papito del céuzito. Papito del sky. Please. Manda pra quita. Para saulinho. Oh, no. Please, Gaben. Please. Será que eu tenho que chorar de verdade? Ai, que medo da rapaz. Não. Mano, uma faca. Só tá acabando as caixas, mano. Tá acabando. Só tem mais isso. Meu Deus do céu. Só veio uma alpe e uma aug de bom. Eu não estou acreditando, mano. Eu achei que eu ia sair daqui com uma faquinha, pá. Pelo menos pra colocar no título, tá ligado? Veio uma faca. Abri 5 mil reais em caixas e veio a faca. Pô, eu tinha um título bonzão, mas não derra a faca até agora. Ai, faquinha, por favor. Lembrando que essas skins que não são as azuis e as roxas. Não é fácil falar assim. As skins azuis e roxas eu vou sortear aí nos comentários, hein. Não vou nem sortear, vou distribuir. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta hashtag CS20. Comenta também a skin que você mais gostou dessa caixa. E deixa o seu trade link do lado. Faz um comentário legal aí, divertido. Você tem mais chances de ganhar. Tipo, se eu ler o seu comentário e falar, pô, esse cara merece uma skin. Com certeza eu vou dar uma skin pra você. Então, não faça comentários chatos. Faquinha do céu, por favor, vem pra mim. O seu ninho é muito lindo e merece uma faquinha. Ele é mentira! Faca! 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 Não! Eu tenho que falar o nome exato dela, mano. Faca clássica! Faca clássica! Eu acho que tem que falar em inglês, mano. Classic knife! Classic knife! Classic knife! Classic knife! Classic knife! Classic! Não! Não! Não quero nem ver, mano. Pum! Vou abrir três vezes que eu quero nem ver. E vai vir a faca. Dois. Três. Agora é a faca. Com toda certeza desse jeito. É um fracassando! Mano, se vier faca na última caixa, eu saio gritando nesse apartamento inteiro. Só isso que eu faço aqui. Hoje não! É, galera. As duas skins que vieram de legal estão bem aqui. Essa daqui que vale R$160,00 e essa daqui que vale R$600,00 e alguma coisa. Mas fora isso, foi um prejuízo bruto. Acredito eu que todas as skins que eu abri hoje não chegam nos R$2.000,00. Eu gastei R$5.000,00 pra abrir. Então, rapaziada... Nossa, eu tô bolado. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Infelizmente, hoje eu tive um azar bruto. Mas eu sei que vocês gostam de vídeo abrindo caixas aqui na Valve. Então, se você quer mais vídeos assim, deixa o like de verdade, demorou? Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau!